Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Paulo Henrique Rodrigues Moreira, do curso de Direito do Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipam, realizará hoje às 19h no restaurante Lanicota o lançamento do livro Análise Econômica do Direito no Inquérito Policial. Paulo Henrique está ao vivo conosco para falar da obra. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, Patos. Paulo, como surgiu a ideia de escrever este livro? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia ao Jornal da Jovem Pan. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de apresentar essa obra que será lançada hoje. Bom, a ideia surgiu a partir da dissertação do meu mestrado. E ao publicar o título da obra, eu recebi ali três convites. para a realização dessa obra. E daí veio a oportunidade desse lançamento dessa obra. E então, aceitei o desafio. Então, a perspectiva desse lançamento vem com o intuito de inaugurar uma visão da análise econômica do direito dentro do inquérito policial. Então, inicialmente, a ideia veio da apresentação do resultado da minha dissertação do mestrado. Doutor Paulo, bom dia. Edilson. Doutor, quais mudanças no Estatuto da OAB que na sua pesquisa podem ser consideradas mais prejudiciais para o direito da ampla defesa? Bom dia, doutor Edilson. É uma honra falar com o senhor. É um grande advogado e criminalista também. Bom, a pesquisa que é apresentada no livro, ela aborda principalmente, doutor Edilson, na parte do artigo 7º, onde foi estabelecida ali uma participação, pelo menos na ordem legal, o intuito de estabelecer uma maior participação do advogado na elaboração do inquérito policial. E aí, a pesquisa aborda principalmente esse artigo 7º do Estatuto da OAB, ali no seu inciso 14 e 16, onde prevê, conjuntamente com a súmula vinculante número 14, uma perspectiva legal para que o advogado participe mais na ampla defesa que é elaborada ali na fase administrativa do inquérito policial. Então, a abordagem principal é nesse artigo 7º. Doutor Paulo, quais os aspectos mais relevantes do seu trabalho? Eu gostaria que você explicasse para os ouvintes da Jovem Pampatos, de uma maneira bem mais simplificada, afinal de contas, o direito é recheado de termos técnicos, de nomes importantes, vamos dizer assim, mas eu quero que o senhor dê uma pincelada para a nossa audiência, quais são os principais pontos do seu livro, que são também de interesse de toda a comunidade. Olha, como estudante, na verdade, depois que a gente forma, nós devemos sempre continuar como estudantes do direito. O direito, ele está a todo momento se transformando. E algo que eu tinha em minha mente, quando eu terminei e tinha acabado de formar, era que a simples elaboração de leis não estabelecia mudanças nos comportamentos. Então, nós como brasileiros achamos que simplesmente alterar leis vai gerar transformações nos comportamentos. E aí eu fiquei pensando, como fazer uma pesquisa, ou algo na pesquisa científica, que pudesse levar à reflexão de que simplesmente leis não transformam. Daí, quando teve essa alteração no Estatuto da UAB, em que solicitava, exigia uma participação maior do advogado, eu verifiquei comigo, ali, de maneira subjetiva, de que a lei não iria gerar uma maior participação do advogado, com maior contraditório, até mesmo porque o inquérito policial é uma fase administrativa. Aí a pesquisa, ela vem mostrar que a simples alteração legislativa não vai mudar o comportamento no inquérito policial. Porque o que acontece? Quando você tem um inquérito policial, o inquérito policial não é um processo em si. Ele é apenas um procedimento administrativo que não gera, ali, inicialmente, uma necessidade de contraditório ou de diligências. Daí, a minha pesquisa se voltou para a análise econômica do direito, porque aqui o termo economia não está ligado tão somente à questão de bolsas de valores, à questão de mercado financeiro. Mas sim de que tudo aquilo que o Estado, o governo, estabelece como política pública, ele gera resultados. Ele gera alterações e comportamentos na sociedade. Entretanto, o intuito da pesquisa foi nesse sentido, de que alterar a lei não gerou mudança no inquérito policial. Tanto é que a pesquisa empírica que eu tenho no livro, demonstra que não teve uma mudança substancial no processo penal durante a fase de inquérito. Mesmo antes de 2016 e depois da alteração de 2016 no Estatuto da OAB, não teve alteração por parte de participação maior do advogado na fase de inquérito policial. Não sei se eu consegui explicar rapidamente o objeto da pesquisa, mas aí eu trago uma reflexão, tanto nas esferas do judiciário, como também do legislativo e executivo, de que simplesmente alterar leis não vai gerar mudanças comportamentais na sociedade. Está muito bem explicado sim, doutor Paulo. Doutor Paulo, então confirma, o lançamento está marcado para logo mais às 19 horas. Qual é o endereço mesmo? É na Padre Caldeira, no 377, é lá no restaurante Lanicota, é ali ao lado do HZ Hotel, em frente ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, o HNSF. Aguardo todos vocês lá, a partir das 19 horas, para mim vai ser uma honra participar e ter a participação de vocês todos nesse momento tão importante, uma conquista tão interessante na vida de um profissional. Então aguardo vocês todos aí, muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar o meu trabalho aqui no Jornal de Vocês. Conversamos com o Paulo Henrique Rodrigues Moreira, advogado patense, que lança hoje o livro Análise Econômica do Direito no Inquérito Policial. Doutor Paulo, muito obrigado, bom dia, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado a todos. Obrigado.